O que é isso? É um nome complicado demais ele falar. Nesse episódio, eu descobri que ele falou assim, ó, fica na maciota, não dá muita bandeira, que se descobrir que você é fodona, ele não quer te botar pro exército, ele não quer te prender, deixar a cara vir mais presa que nem eu. Então, fica na maciota aí, daí ele fica se encontrando, tá, blá, 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 blá. Né? E acaba que ele que ele fala assim, não, agora a gente tem um plano aqui que vai escapar, blá, blá, blá. Então, vamos escapar daqui, né? Beleza? Ele bora um plano, um lugar lá, desce, passa pro zumbi, tem um barco, já fala assim, não precisa escapar agora, né? E tal. E chegando lá, tem um bilhete do Rick, que fala assim, ó, eu não posso escapar daqui, que eles vão atrás da gente, né? Por que que ele fez isso? Porque a Jades lá, aquela mulher do lixo lá, tá ameaçando ele, que se ele for, ela vai contar toda a história, ela vai contar onde está as caras, a Alexandre, ela vai contar tudo e vai mandar os exércitos lá e matar todo mundo. Ele fala, então, não posso sair, senão eu vou matar todo mundo, ele vai ser meia culpa, e daí fudeu, né? Ele tenta mandar a Michonne embora, a Michonne é a Michonne e volta. Só que aí ela muda o coisa, ela tava assim bobinha, né, sem fazer nada, só fingindo ser a bombolona, só que daí ela volta já com sangue nos olhos, falando assim, ixi, acho que vai ser louco. Não sei se ela tinha um plano, né, mas ela já volta com sangue nos olhos, começa a matar todo um monte de zumbi, tal e papai, lalalalai, lulululululul, daí eles ficam assim, esse destaque, ela é bom, Bom, essas coisas aí. E aí tá, daí as destaque, eles vão, antes aí ela vai fazer parte do nosso exército aí, nossos policiais, digamos assim, desse mundo aí. Vamos lá, deixa a mãe, ela começa a participar e tal, daí ela começa a limpar, daí chega um momento que eles vão, num lugar lá, com um carrinho lá, daí a mulher, que a mulher lá não consegue empurrar o carrinho, daí Michonne começa a empurrar o carrinho, bater, deixamos o zumbi tudo lá pra lá, eles matam o zumbi, daí a mulher queria matar a Michonne, daí o Rick meio que se mexe, não se metendo na frente, né, porque ela desobedeceu ela, daí o Rick desobedece tem que morrer pra provar, o Rick desobedece também, mas não tá nem aí, nem a Jair fica meio chantageando ela, mas, ih, eu te conheço, tá querendo proteger ela, tá querendo alimentar alguma coisa pra fugir, daí ela fala, não, não tô não, né, e ela, e ela não tinha chance de fugir, não fugiu, daí beleza, daí quando eles estão nesse lugar lá, que ela queria matar a Michonne, acaba não matando, o Rick meio que se mete na frente, né, daí, o, e eles estão voltando lá, e tá uma chuva descarada, desgraçada, chuva arada no, o mar e tal, ele tá balançando, né, e dá a entender esse tipo que a Michonne, os poucos falam assim, só procura do meu marido, ela acha que o cara lá que fez, os desenhos no celular, do, dela, da, 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 né, deles ali no celular, que ele faz desenho no celular de velho, no vidrinho do celular, ele pega pras pessoas, né, então ali, ela acha ele, ela fala assim, fala com ele, tal, não, fica aí de boa, eu desenhei você, ele meio que lembra da Michonne, lembra da Michonne, ele vinha todo dia aqui e fala da Michonne, tá, beleza, daí quando ele estava lá dentro, ele copa meio que, tipo, ele estava meio que assim, pô, ele queria muito salvar ela, queria muito embora dali, mas eu estava ameaçando ele, eu não sabia o que fazer, tipo, ele sabia que se ele fugisse, ia atrás dele, ia atrás do lado deles, então vai gerar uma guerra giganteca, lá para aquele lado, até a Michonne não estava nem ele, só queria pegar isso na operada ali mesmo, se não, ela meio que pergunta, assim, ah, se você não vai fazer alguma coisa, eu vou fazer, daí estão lá naquele helicóptero e tal, o helicóptero indo, balançando, aquela coisa toda, daqui a pouco a Michonne abre a porta, tira o cinto e puxa a Heli, o Heli que se joga lá de cima, se joga lá de cima, e ele meio que, querendo desde o começo, tipo, que ela fique capaz ali, que ela se desse bem sumista ali, porque dele encobrir ela, dizer que ela morreu, ela foi atacada, sei lá, encobrida, foda-se, mas não, né, ela não ia embora, acabou agora se jogando com ele lá de cima, cair na água provavelmente, aparece no quarto da gente, está vivo, nem machucado tão, e vão ter que ir sobreviver os dois sozinhos, eles não sabem onde é cair, não sabem onde são, então, os malucos vão ir atrás dele, a Jade vai querer o couro deles também, que ela está louca para acabar com o Rick ali, sei lá o que ela quer, exatamente, vai ser uma loucura para o Rick ali, foi bem empolgante esse episódio, os últimos, já estava muito paradão, placou, hum, hum, ia, estava tão, ele é pouca aproximação, de parada de novo, né, esse aqui foi mais frenético, teve as coisas, acontecimentos, as tiradas, né, o Rick tentando afastar a Michonne, por causa da outra, lá que está ameaçando ele, então, vamos ver o que vai acontecer agora no quarto episódio,